A presidência informa que não há ata a ser lida. Por se tratar da primeira reunião dessa comissão, nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4678-2017, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, no segundo turno do qual designa, relatou o deputado Bosco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1191, de 2019, turno único. Declara de utilidade pública o Instituto das Artes e Movimento com sede no município de Araxá, autor, deputado Bosco. Situação, do parecer, pela aprovação. Projeto de lei nº 1191, de 2019. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Como relator, pela aprovação. Aprovado o projeto. Deputado Marquinhos Lemos também vota sim. Aprovado o projeto, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte. Excelentivo, senhor presidente da comissão de cultura. Requerimento de comissão, número 6251, 2020. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizado a audiência de convidados para debater a organização e proteção dos blocos carnavalesco de Belo Horizonte e região metropolitana, como garantia da manifestação da cultura popular. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2020. Deputado Mauro Tramonte. Presidente. Presidente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Nós, como comissão de cultura, nós estamos preocupados, claro, com o carnaval que vem aí, primeiro que falaram que receberiam 5 milhões de pessoas. Isso é um absurdo. Só se for um montado na cabeça do outro, que nós vamos conseguir receber 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte, mais 2 milhões que nós temos aqui, seriam 7 milhões de pessoas. Acredito eu que receba um número significativo, mas poder afirmar que seja 5 milhões, 4 milhões, eu acho uma coisa muito difícil. Porém, nós temos que discutir tudo que é cultura e o carnaval, é uma manifestação cultural. Por isso, seria de bom ouvintes que nós marcássemos essa audiência pública, trazendo, inclusive, os responsáveis, que são mais de 500 blocos, para discutir todo o aparato que gira em torno desse carnaval 2020, que, com certeza, será maior que o outro que nós tivemos em 2019. É uma audiência pública comum, aberta ao público, e todos aqueles que queiram participar. Isso nós temos só a somar com o carnaval de Belo Horizonte, que é o maior aí de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, senhor presidente. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento de comissão 6249-2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3 do regimento interno, seja formulado voto e congratulação com o jornalista Assi Antão pela comemoração de 50 anos de seu programa na Rádio Itatiaia. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Assi Antão, na rua Itatiaia 117, bairro Bonfim, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 2020. Deputado Mauro Tramonte. Peço as palavras, senhor presidente. Uma palavra do deputado Mauro Tramonte. Presidente, há 50 anos, na profissão, o Assi Antão atuou na cobertura esportiva e política em Minas Gerais. A carreira do senhor Assi Antão começou na Rádio Minas, na adolescência, contratado pela Rádio Itatiaia, e o radialista ocupou várias funções. Uma delas foi a de repórter de política. e ele cobriu a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, senhor presidente, por mais de 35 anos. A CIR destacou-se ainda pela cobertura do esporte mineiro, no início da vida profissional. Pela Rádio Itatiaia, o jornalista também fez a cobertura de duas visitas do Papa no Brasil, 1980 e 1992, e das viagens do recém-eleito presidente da República, Tancredo Neves, à Europa, América do Sul, em 1985. Atualmente, a CIR tem dois programas na rádio, que levam seu nome. Cantor nas horas vagas, já se apresentou em vários lugares, destaques na capital mineira, como até o Palácio das Artes. Todas as manhãs, a alegria invade a casa, carros dos ouvintes da Itatiaia, com o programa Assi Antão. São informações, entretenimento, horóscopo, trânsito, e uma diversidade de temas aí, são acompanhados todas as manhãs, ao longo desses 50 anos de profissão. Nada mais justo que a nossa Comissão de Cultura possa fazer uma homenagem. Não o deputado só que seja o requerente, mas eu gostaria que toda a comissão fizesse essa homenagem aos 50 anos do grande Assi Antão. É isso, senhor presidente. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão. Excelentio, senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para entrega do diploma de congratulações ao radialista Assi Antão pela ocasião da comemoração dos 50 anos dedicada ao seu programa da Rádio Tatiaia. Sala de Comissões, 5 de fevereiro de 2020, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, com a palavra. É só para justificar que nós pedimos aqui a homenagem a ele, que foi aprovada, e agora é só marcar a audiência para a entrega do voto. Congratulações, senhor presidente. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a presidência ao deputado Mauro Tramonte para que possa ser colocado em votação, em discussão, o requerimento de comissão de minha autoria. Percebo a presidência e solicito que o nobre deputado Marquinhos Lemos possa aí fazer uso da palavra referente ao requerimento 6232-2020. Com a palavra, deputado Marquinhos Lemos. Esse requerimento, deputado Mauro Tramonte, deputada Ione Pinheiro, venho principalmente por entender que é muito importante para a gente essa homenagem ao coral Trovadores do Vale, que, nesse ano, completa 50 anos de existência. O coral Trovadores do Vale é um dos grandes patrimônios culturais que nós temos no Vale de Etionha e Minas Gerais. Então, eu acho aqui que a Assembleia e todos nós devemos, sim, fazer essa homenagem ao coral Trovadores do Vale. Por isso, eu peço aqui o apoio de vocês para que a gente possa realizar essa homenagem que, aqui, nós estamos pedindo que seja feita lá no município de Araçuaí, onde é a sede do coral Trovadores do Vale e que, agora, em julho desse ano, será realizado o Festival lá em Araçuaí e será um momento importante para que a gente possa estar homenageando o coral Trovadores do Vale, tendo em vista que foi no início, justamente quando iniciou-se o Festival lá na nossa região, também começou-se ali o coral Trovadores do Vale. Em discussão, requerimento, deputado Marquinhos Leão. Em votação, deputados, eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra para o deputado Marquinhos Leão. A presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.